O lixo na praia, eu te fui na praia e depois... Viste bandeira cor-de-rosa, é? Bandeira... não. Bem... Calma. Aquelas bandeiras desenhadas. Foi até a última página que nós demos no livro português. Então vamos? Fiz? Sim. Vamos. E depois no outro sábado, sabes o que é? Um viu, o Oli viu. Ai, olha, eles estão a andar pelo Luís Sampaio para o mar e depois o Tito gritou. Ei, ali vocês no barco, o que é que pensam que vocês estão a fazer? E os senhores do barco já aduqueceram. Mete-te na tua vida. Olha, e no outro sábado a seguir, deste sábado a uma semana, também coloando, visita a Ánima. Fiz, não é? E este sábado o que podemos fazer é, como é cedo, levamos a tenda e depois, alugamos uns passos para estar lá durante o dia, montamos a tenda durante o dia, está ali o parco, depois à noite vimos. Boa? Boa! Ho, ho! Alright! Então vá! É muito bom! Vai lá, vai lá a casa de banho. A casa de banho.